e fala galera que é o toddy traz mais um vídeo para vocês novamente aqui no legends legacy hoje eu vou ensinar como spawnar o barba branca uma precisinho então galera primeira coisa para vocês poderem spawnar o barba branca vocês tem que ter dinheiro hoje em para girar fruta mas por que girar fruta que você vai precisar de uma quake ou duas depende do tanto que você quer spawnar ele você já possuindo a terra moto é só você ir para marine ford e aí você pensa o maga o que que eu vou fazer em marine ford vem comigo vai vinha ligar aqui no hacker que não é que eu sou só ladu é só você vim o colado certo mesmo e nem eu sei e pode mais o caça aqui rapidão isso aí não foi planejado não achei que eu já sabia de cor eu não sei porra nenhuma e rapaz eu não sei onde que fica mais não é uma procurada aqui ué não tô entendendo será que sou achei o maga um gênio então galera o que que vocês faz vai nisso aqui tira terremoto da mão tem que botar terremoto na mão botar ela na mão o único pique é real ai olha o homem aí galera ele é muito forte olha a força dele a dragon foi neifada mesmo que paia que destreza é assim é um investimento que vale a pena o mestre desovou nasceu o goku aí ó você mata o baba branca e ganha oito milhão aí na conta na minha opinião vale a pena deixa eu spawn aqui mais um assim você gasta um assim você gasta quatro milhões e lucra oito milhões confia depende se vir um bagulho eu acho que agora eu tô morrendo de kill não tô entendendo você tá entendendo? eu não tô entendendo o cara falou já tinha um podinho vou lá ver se dá pra me matar o goku acho que eu preciso daquela daquela orb que drop pra fazer alguma coisa não é testado ali ó e o goku uma ótima farm de genes olá goku vai pro vasca aí também é suiba caraca é suiba aí que a minha raça se borga aí ó se tentando é que galera atualmente eu vou farmar na ilha da big mom os meus cálculos aqui e vou mostrar aqui o que que é pra fazer nela eu não sei nem onde que fica o spawn aquilo ali é o desinvocador de barco acredito vim a um caminhar aqui nessa velocidade aqui ó oh my guys pau ponte sei que tá vamos ver se aqui é bom de farm pega missão dois level eu achei não que eu ia ganhar level pra carai que decepção menor que é pra cá bom beijo